Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viajos e Vichos, bem-vindos a mais um vídeo, tema do vídeo futuro do canal. Galera, como vocês estão vendo, hoje eu tô aqui na sala, tá realmente, espero que não esteja muito eco no vídeo, inclusive, tá extremamente quente, tá um inferno aqui na Alemanha, há duas, três semanas fazendo 36, 37 graus quase todo dia, sem chuva, então imagine como é que tá a tensão aqui. Então, por isso, não estou gravando mais no Cafofo, vamos ver quando esfriar por lá, porque lá tá terrível pra gravar, tô aqui na sala, vamos ver se fica legal aqui o cenário também, espero que não atrapalhe. De acordo aí com a minha falta de tempo, vocês sabem, né, trabalho, esposa, mestrado, academia, canal, viagens, enfim, a vida tá realmente bem corrida e eu tenho pensado, não sei, queria uma participação de vocês já nessa primeira pergunta, toda vez que eu entro no YouTube e eu vejo em alta, é só porcaria, é só treta, fulano discutindo com ciclano, beltrano defendendo ciclano, é racismo, agora tá aí o tal do Everson Zoya sendo acusado de estupro, aí depois não sei o que, tem o Kaoi Moura, aí não sei quem, cara, eu só vejo isso. Queria saber de você, quando você entra no YouTube, você entra pra ver alguma coisa específica ou você entra por um acaso pra ver aí os mais comentados e aí começa a ver toda essa enxurrada, né, de coisa negativa, de coisa ruim, de porcariada toda. Porque essa impressão que eu tenho, parece que pra mim a plataforma, no momento, o que tá bombando são sempre esses temas, né, eu não vejo muitas visualizações ou pessoas, né, grandes, né, criadores de conteúdo passando informações de cultura, passando informações de emprego, passando informações sobre a vida, né. Quando eu digo grandes criadores de conteúdo, eu digo aí pessoas com 5 milhões, 10 milhões, né, a impressão que eu tenho é que as pessoas ou têm que fazer treta, têm que criar aqui zumba, têm que ligar a câmera pra falar mal de alguém, ou elas têm que ligar a câmera pra fazer palhaçada. E aí, com essa combinação, né, um ou outro, os dois juntos, a pessoa consegue realmente ter um número grande de visualizações. Isso tem realmente me feito pensar o que que eu espero, né, agora que eu tô atingindo a minha marca de 10 mil, pra mim é muito importante, né, considerando tudo aí que eu tenho, né, na minha vida pra gerenciar, o que que eu tenho a contribuir de forma social na plataforma pro meu público, né, pras pessoas que me assistem, que gostam dos meus vídeos, que gostam da minha história, da minha trajetória, dos meus conselhos, né, será que ficar só falando da Alemanha, falando só da vida, né, fora do Brasil e de repente das viagens que eu faço é o suficiente, né, eu tenho muito a acrescentar, tenho pensado nisso, na parte de empregabilidade, vida, relacionamento, né, todas as minhas experiências, livros, né, informações em geral, então eu tenho sempre pensado bastante sobre qual é o rumo que eu quero tomar aqui na plataforma. Primeira coisa que eu pensei quando eu resolvi dar um redirecionamento, né, depois eu vou falar sobre isso, foi falar sobre racismo, né, eu vou falar sobre racismo, né, isso é uma coisa que fez bastante parte do meu dia a dia quando eu tava no Brasil, né, tenho graduação, mestrado, doutorado no assunto. Só que, será que isso realmente interessa a você, ao meu público, né, ficar sabendo das coisas pelas quais eu passei, coisas ruins, coisas chatas, né, uma vibe super negativa, será que isso agrega alguma coisa? Será que isso vai ajudar em alguma coisa? Inclusive, só pra complementar um pouco a minha decisão de não falar nesse assunto como um carro-chefe do meu canal, depois do Efeito Cossiello, eu contactei algumas pessoas, vários, né, alguns 5, 6 criadores de conteúdo, homens e mulheres do YouTube, né, negros que têm canais, fazendo uma proposta, né, pô, tô com uma ideia de criar um quadro, de criar, né, alguma parceria, alguma coisa, das 5, 6 pessoas que eu escrevi, nenhuma me respondeu. Então, assim, no meu quesito, primeiro ponto, eu já tô fora do Brasil, né, isso já não faz parte mais do meu dia a dia. Segundo, o mundo que eu vivo, eu vivo num mundo onde isso pra mim não existe, então isso acaba até me influenciando menos, chegando menos até mim, porque eu tô preocupado com a minha vida, tô preocupado com a minha esposa, tô preocupado com o meu trabalho. Então, eu já falei isso num dos vídeos, né, eu não saio na rua caçando bruxa, procurando racista pela rua. Eu simplesmente faço o meu melhor, vivo a minha vida dessa forma. E o terceiro ponto que me fez não ir nessa direção é, esse é um assunto realmente espinhoso, delicado, só que a utilização, a forma como esse assunto é tratado, né, os objetivos que as pessoas tenham tratado esse assunto, não são genuínos, não são objetivos de, de repente, levar a um esclarecimento da população, né, de tipo, olha, a gente é um país extremamente miscigenado, com mais de 50% da população sendo negra, e temos ainda esse problema, e principalmente levar a uma forma de coerção, de combate, né, de esclarecimento sobre as leis, sobre racismo, etc. Então, eu não vejo as pessoas falando ativamente nisso. Parece que é também uma forma de chamariz, né, vou colocar no título isso, e as pessoas virão. Tanto que até hoje, Thaís já passou as que duas, três semanas, no caso, o Cossiello, ainda tem gente chegando no meu canal, nesse vídeo, só pra ficar comentando nesse vídeo, né, enquanto a vibe é outra, entendeu? Minha proposta é realmente tentar agregar mais valor pras pessoas, trazer histórias, trazer informações da minha vida, abrir um pouco mais pra vocês sobre mim, sobre, né, como que eu cheguei até aqui, como você pode chegar onde você quiser, como você pode atingir as coisas que você desejar, que você quiser, como você pode influenciar as pessoas que estão à sua volta, pra tornar o mundo onde você mora, né, o mundo em que você vive, num lugar melhor, numa situação melhor, né, pra que as coisas melhorem. Eu acho que tá faltando empatia, tá faltando respeito, tá faltando amor, e tá faltando gente que esteja realmente na plataforma com o objetivo de passar coisas boas, passar coisas positivas, de ajudar pessoas, de ter algum engajamento social com as pessoas, né, com os ouvintes, com as pessoas que estão aqui, né, que tá aí você despendendo o seu tempo, 5, 10 minutos do seu dia, pra ver um vídeo meu. Então, quando vamos começar? Amanhã, 1º de agosto, quero começar a tentar, não vou prometer, é muito difícil pra mim, mas vou tentar gravar um vídeo aí de 5 minutos ao longo do mês de agosto, ou seja, praticamente todo dia. Já tenho alguns temas, já tenho alguns assuntos, já tenho algumas coisas bem legais em mente, e quero saber de você, o que você acha disso, e quero agradecer, agradecer por você me dar a sua atenção, tá bom? Um beijo pra vocês, um abraço, não vou mudar o nome do canal, Viagens e Vistos permanece, né, a proposta muda um pouco, mas Viagens e Vistos permanece, a vida é uma viagem, infelizmente só de ida e com visto limitado, então a gente tem que fazer o nosso melhor, tá bom? Um abraço e até amanhã, tchau, tchau!